E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mano. Dessa vez no canal da Mystery pra reagir na música Bela como Inferno, rapaziada. Eu acho que é a Lua Superior 6 lá, a cortesã, que eu esqueci o nome dela porque, enfim, ela não importa muito. Não sou muito fã das Lua Superior e 6 não, rapaziada. Mas eu acho que é ela. Vamos descobrir aqui nessa música. Então, sem mais enrolação, bora 3, 2, 1 e play! As faixas. Parecia ela mesma. Ela mesma. Ela mesma. Nossa! Brabo! Nossa! Olha o beat, mano. Nossa! Nossa! Olha! Nossa! Fala dela! Bravo! O que é isso? 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 O que é isso?